Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou dar aí 5 dicas, 5 regras de etiqueta para você ser um bom convidado. Então se você foi convidado para ir na casa de alguém, para ir na casa de uma amiga, para jantar, para almoçar ou se você foi convidado para um aniversário, um casamento, uma festa de formatura, um chá de panela, chá de bebê, chá de revelação. Para tudo isso, essas dicas que eu vou te dar aqui hoje vão ser muito úteis para você ser um excelente convidado. Antes de começar a falar das dicas aqui, das 5 regrinhas, já se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, já deixa o like aí para mim para você não esquecer a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário, tudo isso é muito importante aqui para o meu canal. E também compartilhe esse vídeo, que tudo isso também me ajuda muito. Então vamos agora para a primeira regra de etiqueta aí para você ser um bom convidado. Bom, quando você é convidado, tudo começa com o convite. Então a pessoa vai te enviar um convite, ou vai te mandar uma mensagem, ou vai te ligar para te convidar para esse evento, para essa reunião, para... Enfim, para essa recepção. Então você deve, primeiro, confirmar a sua presença. Obviamente não precisa ser ali na hora, talvez você ainda precise consultar a sua agenda, ver se está disponível, enfim. Mas até 24 horas depois do convite, é interessante que você confirme a sua presença. Por quê? Porque aí aquele anfitrião vai saber com antecedência se você realmente vai, então ele vai começar a preparar a recepção, fazer as compras, ver o cardápio, tudo isso é muito importante. Se é ainda uma festa maior que aquele anfitrião teve que contratar um serviço de buffet, como, por exemplo, casamento, um aniversário de 15 anos, aí é fundamental que você confirme também a sua presença o mais rápido possível para aquela pessoa saber se pode contar ou não com você. Nossa, amiga, que legal! Ah, tá, então jantar na sua casa, dia 15 às 19 horas? Não, beleza. Pode contar comigo que eu vou sim, tá? Tá combinado e muito obrigada pelo convite. Até lá, amiga, beijo! Uma segunda dica de etiqueta, uma regrinha de etiqueta, é você realmente chegar no horário que foi marcada aquela recepção. Então, se marcou com você às 19 horas, chegue às 19 horas, tá? Não é adequado que atrase muito e nem que chegue muito cedo. Tem aí uma tolerância, tá marcado às 7, até umas 7 e 15 é um horário legal para estar chegando. Se for atrasar muito mais que isso, avise o anfitrião, tá? O anfitrião precisa saber do seu atraso e não só, tipo assim, nossa, atrasei, deixa eu avisar. Não, já avisa com antecedência também, tá marcado para as 19 horas. Quando for ali para umas 18 horas, avisa. Olha, eu vou chegar às 7 e meia, vou chegar às 8 horas, realmente eu não consegui ir. Obviamente, gente, o ideal é não atrasar nunca. Então, você vai avisar do seu atraso só em último caso, tá? Mas não atrase. Não é legal nem chegar muito cedo, porque às vezes ali a anfitriã marcou às 19, pode ser que às 6 e meia ela está terminando ali de tomar o banho dela, terminando de arrumar as coisas. Então, chegar muito cedo também não é legal e chegar muito tarde também não. Oi, amiga, surpresa. Ai, eu quis vir mais cedo, amiga. Ai, eu nem te conto. Eu fiquei lá em casa, eu fiquei pensando. Ai, só às 7 horas? Por que não chegar às 6? É bom que a gente aproveita mais, né? A gente fica aqui batendo papo. Ai, eu resolvi vir de uma vez, amiga. Ai, é, amiga. Não, é, foi bom você ter vindo cedo. Mas assim, eu ainda nem terminei de me arrumar, ainda vou secar o meu cabelo. Mas faz o seguinte, senta aqui, eu vou ligar a TV para você. Fica à vontade, eu vou ali me arrumar rapidinho e já volto, tá? Gente, onde é que ela se meteu? Poxa vida, já são 10 para as 8, eu marquei 7 horas. Deixa eu ver se ela me mandou alguma mensagem. Nenhuma mensagem. Agora, eu não sei se eu ligo. Será que ela esqueceu? Nossa, e a comida, hein? A comida vai esfriar. Ai, eu acho que eu vou ter que ligar para ela. Agora, uma dica muito legal, que eu sempre falo isso lá no meu Instagram. Inclusive, vou deixar o meu Instagram aqui. O link também está aqui na descrição. Me segue por lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa terceira dica é sempre levar um mimo para o anfitrião. Isso é de muito bom tom. Isso é para você demonstrar que você ficou feliz ali pelo convite. Então, em forma de agradecimento, você vai levar um mimo ali para o anfitrião. O que seria esse mimo? É um presente mesmo que você vai levar para ela. Obviamente, quando é um aniversário, quando é um casamento, nós já temos esse costume, né? De levar ali um presente. E, às vezes, quando a pessoa só chama para você ir jantar na casa dela, você não leva nada. Mas é de bom tom você levar alguma coisa. E aí, vai muito ali do seu gosto, do gosto da anfitriã também. Você deve conhecê-la. Mais umas dicas são flores. E, quando levar flores, é ideal que leve já plantadas. Porque se você leva, vamos supor, um buquê, a anfitriã ainda tem que arrumar ali uma jarra para poder colocar aquelas flores. Então, se você leva plantada, já fica legal. Uma ideia é uma orquídea, por exemplo. Ou qualquer outra flor aí plantada, tá? Chocolate também é muito legal. Se essa anfitriã é uma pessoa que bebe bebida alcoólica, você pode estar levando um vinho. É um presente também bem legal de levar. Umas velas perfumadas, um hidratante cheiroso, uma semijóia, alguma coisa assim. Tudo isso já é bem legal de você estar levando. Oi, amiga. Tudo bem? Nossa, amiga. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de você ter me convidado. Olha só. Eu trouxe aqui uma lembrancinha para você, tá? Ah, precisava sim, amiga. Em forma de agradecimento pelo convite, tá? Aqui é para você. A quarta dica também é muito importante. Que é você se vestir apropriadamente para aquele evento, para aquela recepção. Aqui eu não estou dizendo de roupas caras, de coisa muito chique, extravagante. Não é isso, tá? É você se vestir apropriadamente para você mostrar que você realmente se vestiu para aquele evento, sabe? Não é muito legal, vamos supor, você está chegando na casa de alguém com uma roupa de academia. Porque você foi para a academia primeiro e depois você foi para a casa dessa pessoa. Então, a anfitriã pode pensar, poxa, a minha recepção não é tão importante quanto essa pessoa ir para a academia. Tipo isso. Então, assim, toma um banho, fica cheirosinho, bem arrumadinho. Não estou falando de roupas caras, mas assim, já deu para entender, né? Vai bem apresentado aí para essa recepção. Oi, amiga. Desculpa o atraso. Ai, você sabe, né? Eu preciso ir na academia todo dia. Ai, a minha saúde em primeiro lugar. Mas aí eu parei o meu treino um pouquinho mais cedo para poder vir aqui no seu evento. Tudo bem, amiga? E uma última dica, né? A nossa quinta dica é você agradecer tanto pelo convite quanto pela recepção até 24 horas depois da recepção. Então, você pode ou ligar para a pessoa ou mandar uma mensagem de texto. Antigamente tinha muito isso de escrever um cartão, né? De agradecimento. Hoje em dia já não é tão utilizado porque nós temos o WhatsApp. Então, manda uma mensagem ali no WhatsApp. Agradece pela recepção. Fala que estava tudo muito gostoso, que estava tudo muito bonito, que gostou muito. Então, isso também é de muito bom tom. É muito agradável. E você fazendo aí essas cinco dicas, com certeza, já vai te tornar uma pessoa também mais elegante. Um convidado muito agradável que essa pessoa, com certeza, numa próxima recepção, vai lembrar de você e vai te convidar novamente. Nossa, foi tão legal, minha amiga, ter me convidado para ir na casa dela ontem. Eu vou mandar um áudio para ela agradecendo pelo convite. Oi, amiga, tudo bem? Aqui, nossa, foi tão bom ontem. Eu me diverti tanto. Muito obrigada por você ter me convidado. Me senti, assim, muito especial. Muito obrigada mesmo. Estava tudo perfeito. A comida estava incrível. Aquela sobremesa, amiga, nossa, estava maravilhosa. Muito obrigada mesmo por ter me convidado, tá? Fiquei muito feliz. Um beijo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí um curtir para mim. Comenta aqui embaixo. E encaminhe também, compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp com os seus amigos, tá bom? Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.